A tempestade está vindo e dá pra ver todas as jataís voltando ao mesmo tempo. Olha só quanta... Começou a mudar o clima. A previsão é de 90 milímetros. E a nuvem chega bem densa. E elas já saem do campo tudo correndo e vindo direto pra casa ao mesmo tempo. Então serve de aviso pra... Como se fosse um termômetro, né? Uma previsão aí de uns 15 minutos de antecedência. Dá pra ver que elas já se acalmaram agora. Mas ainda chegam bastante abelhas do campo.